A convidado deste Primeira Hora, David Malta, CEO da Cell2Be. David, muito prazer. Obrigada por estar aqui neste Primeira Hora. Obrigado, nós. David representa a Cell2Be, uma empresa que recebeu uma menção honrosa com um projeto interessante que eu quero que nos explique. Sim, efetivamente, a Cell2Be recebeu recentemente a menção honrosa da Fundação Éveris, que é uma fundação espanhola que está a tentar apoiar projetos de inovação e empreendedorismo. E o nosso projeto, eu também acho que é bastante interessante, e a ideia é desenvolver um novo produto farmacêutico para tratar doenças do foro imunológico. Nós, efetivamente, já tratámos doentes. Entre 2007 e 2009 tratámos um conjunto de seis doentes que têm uma doença, que eu vou dizer o nome técnico e depois vou explicar muito rapidamente, que se chama a doença do enxerto contra o hospitário. No caso típico, temos uma pessoa que tem uma leucemia. Essa leucemia, tipicamente, para ser tratada, precisa de um transplante de medulócia. A pessoa tem um transplante de medulócia, esses casos são conhecidos, até há alguns casos mediáticos que passam na comunicação social. O que normalmente não se sabe é que 50% das pessoas que têm um transplante de medulócia acabam pelo rejeitar. Nos casos mais agudos de rejeição do transplante de medulócia, não há uma alternativa terapêutica. Ou seja, os fármacos que existem no mercado não conseguem curar a pessoa. O que nós fizemos foi tratar esses casos. E em seis de seis tivemos resultados muito positivos. Portanto, achamos que isto é um novo produto farmacêutico, tem um potencial enorme para tratar doenças que até hoje não têm qualquer alternativa terapêutica no mercado. Isto ocorreu de uma forma académica, uma colaboração entre o Instituto Superior Técnico e o Instituto Português de Omicologia de Lisboa. E em 2009 saiu um novo enquadramento europeu com este tipo de tratamentos. E para avançarmos teríamos que converter o que era um projeto académico num projeto empresarial. E então passámos dois anos, entre 2009 e 2011, a estudar o que é que poderia ser a economia de um projeto como este. Se havia retorno para o investimento ou não, se havia incentivos para que alguém acreditasse no projeto, investisse nele e pudesse ter o retorno necessário. E então em 2011 incorporámos a Cell2B em Portugal, em janeiro de 2011, e trabalhámos durante um ano no levantamento da ronda inicial, ou como se chama tipicamente o seed fund, para podermos avançar com o desenvolvimento farmacêutico do produto. Nesta altura já são uma empresa. E esta empresa, a Cell2B, quando fala em nós, quem é que são este nós? Nesta altura já somos uma empresa. Somos Cell2B Advanced Therapeutics S.A., registada em Portugal. O nós começou com quatro. Somos quatro fundadores. Eu próprio, o Pedro Andrade, o Francisco Santos e a Daniela Couto. O Pedro e o Francisco foi quem, com as mãos na massa, durante, entre 2007 e 2009, estiveram a tratar os doentes. A Daniela fez um doutoramento na área de modelos de negócios associados a este tipo de produtos farmacêuticos. E juntámos os quatro em 2011, porque achámos que os quatro, também em equipa, tínhamos muito mais força para desenvolver um tipo de produto como este. Entretanto, já conseguimos contratar mais quatro pessoas. E, portanto, a Cell2B, neste momento, são oito pessoas a trabalhar a tempo interno no desenvolvimento do projeto. Em que fase é que está o projeto? O projeto está na fase de operacionalização, digamos assim. O ciclo de desenvolvimento de um produto farmacêutico é longo. Tipicamente, desde descoberta inicial até chegar ao mercado, estamos a falar de 14 anos. Nós já percorremos mais de metade desse caminho e estamos agora a iniciar a fase de testes clínicos, ensaios clínicos. Esta é a última fase que podemos ter aprovação e é uma fase que tem um objetivo muito, muito simples, que é provar num conjunto alargado de doentes que tratar estes doentes com o nosso produto, que nós chamamos de ImmuneSafe, comparando com não tratar os doentes, é benéfico para o próprio doente. Ou seja, que é seguro e que cura a doença. Esta fase vai levar cerca de 3 anos, 3 a 4 anos, e está a arrancar agora. Portanto, esperamos em 2016 ter concluído a última fase de envolvimento do produto e pedir autorização para entrar no mercado com o primeiro produto, para a primeira indicação terapêutica. A evolução do vosso projeto também sofreu, em termos positivos, com este prémio, com esta menção honrosa? Sem dúvida nenhuma. Portanto, prémios são sempre muito bons para aumentar a credibilidade dos projetos. Portanto, temos que passar do que é um projeto académico para o que é um projeto empresarial e, tipicamente, os prémios são analisados por pessoas que são mais da parte económica do que da parte académica. Um prémio internacional, muito melhor. Todos sabemos que as empresas portuguesas não vão sobreviver se não derem o salto da internacionalização. Nós já nascemos globais, portanto, em todo o mundo há doentes que precisam da nossa terapia. Portanto, nós queremos ser uma empresa de Portugal para o mundo. Mas um prémio internacional, como é o da Fundação Everest, ainda para mais de uma empresa que tem muito boa reputação no mercado, é fantástico para nos abrir portas noutros mercados e noutras geografias. E ajuda, contribui para a vossa investigação em termos financeiros. Sim, efetivamente, a parte monetária do prémio é também importante para aumentar um bocadinho o que é o nosso seed fund, atualmente. Há pouco falava do espaço temporal que demora, um projeto desde estar concluído e entrar no mercado, efetivamente. O que é que faz com que um projeto desta importância, um projeto dedicado à ciência médica, demore tanto tempo? É o normal funcionamento das coisas que assim faz? Efetivamente, é o normal funcionamento dos processos na indústria farmacêutica. Há duas necessidades que têm que ser garantidas de uma forma absoluta na indústria farmacêutica. A primeira, e sempre a primeira, é a segurança. Ou seja, que nós não vamos afetar os doentes com a nossa terapia. E a segunda é a eficácia. Isto quer dizer que tem que ser tratado um conjunto alargado de pessoas para que essas duas provas possam ser feitas. Estamos a falar de uma doença que afeta poucas pessoas, infelizmente. E como afeta poucas pessoas, para nós arranjarmos um leque alargado de pessoas que são tratadas, temos o que nós chamamos de uma taxa de incorporação baixa ao longo do tempo. E, portanto, precisamos de cerca de dois anos e meio a três para reunir este conjunto de pessoas. Portanto, é o normal procedimento. Não é frustrante que, em meio do processo, queiram ver as coisas funcionarem mais rapidamente? É muito frustrante. Até porque, pessoalmente, nós sabemos que os doentes precisam da terapia. E até recebemos, às vezes, telefonemas que são muito difíceis de lidar com de pessoas desesperadas a precisar. E, portanto, essa parte é muito difícil de lidar com. O que nos move é saber que, passada esta barreira temporal de desenvolvimento, a terapia vai estar amplamente disponível para todos os doentes que precisam dela. E, portanto, é um balanço entre a motivação futura e a presente. Este reconhecimento internacional da Fundação Everest mudou alguma coisa? Mudou, por acaso, acho que sim. Já tivemos algumas aberturas de oportunidades internacionalmente. E o outro volto fácil e mais difícil lidar com um ciclo de desenvolvimento alargado, quer dizer que a CELTBI vai estar, durante quatro anos a cinco anos, a investir. Simplesmente a investir. E o retorno só vai acontecer após esses cinco anos. Portanto, nós, ao longo deste ciclo de desenvolvimento, precisamos de várias injeções de capital. Um prémio internacional, como a da Everest, para além da injeção direta de capital que faz, permite chegar a outro tipo de investidores, para além dos investidores nacionais que já nos apoiaram. Onde é que esperam conseguir, David, chegar com este projeto? Nós queremos chegar a todo o mundo, não necessariamente de forma direta, mas a todo o mundo, com uma terapia inovadora e tratar todos os doentes. E temos duas principais questões em mente. Uma é tratar os doentes que não têm solução terapêutica alternativa. E a segunda é dar retorno aos nossos acionistas que investiram no projeto. David, muito sucesso. Obrigada por ter estado aqui connosco neste primeiro hora. Bom dia.